Música 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 Jardim Jardim E Lecron Aiu Vai da Mesa Vai da Mesa É isso mesmo Anota Adorei Anota Date Aie, Lecron vai começar Contro o Jarginho Ja é semifinal, iAMi Bagulho toito Mais uma batalha em família e manda aquela vibe Daqui a pouco a gente vai olhar e falar assim Ué, já acabou, vim com nós Manda vibe Vem né salvão ai mano Cês tão lá entrando no ouvido e saindo pelo outro Joga a mão pro alto da região E vem na vibe, truta Pode ir pra... Vem gerar com a mão lá em cima Quem não vir com a mão lá em cima vai acontecer o quê? Vai ficar calmo Vem gerar com a mão lá em cima É pior que morrer isso aí Ó, só um pacinho pra trás aqui, ó Na câmera Vem gerar o família de Jader Falou que tá pronto, cês tão pronto? Quem tá pronto, grita freestyle no 3 1, 2, 3 e... freestyle Tão bem, vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Hoje é sabadão, a riba tá no peitinha Vai vir presente pra gente brazar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Então levanta a mão pra cima Pra zona leste tremer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E aí? Oh, oh, oh Muita tela laranja É semana leste tremer É semana leste tremer Pou, 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 pou Mais ou menos assim, mais ou menos assim E imagem... 3, 2, 1... Ela gosta de mim, só fala de seguindo, mano eu não entendi Que nessa batalha você não arruma nada, mano eu não vou matar e sem me si Ela fala do anti-horário Fala de segundo, eu não entendi no fim Eu não sei o horário que eu nasci, mas eu sei o horário que o Jorge morreu Pô, você não entendeu, mas eu te mato aqui na batida, cê sabe Até porque esse cara, ele não é a cara da comunidade Você é o Jorge, não é o Jorge Curioso, mas eu sou vagabundo Eu sou o Jorge Curioso, com curiosidade hoje eu vou conquistar o mundo Toma cuidado com a curiosidade que cê bota Pois agora eu faço a nota, você já sabe que eu te faço de chacota Por isso mesmo, sou anti-herói, meu punchline é o que destrói Curiosidade, eu tô matando o gato, o Jorge anda matando o Lecroy Tem que entender, essa parada é tão zica, se fortifica cê treme Pode pá, que agora eu vou matar, nessa batalha eu coloco no frame Eu lhe flash flow e zero de ataque, tem que entender que essa é a proposta Pode mandar o seu zero de ataque, eu fortifico com 10 na resposta 10 na resposta, mas sua nota é um zero, por isso não vai além Tipo racionais, São Paulo 2 é comparado com uma nota de 100 Por isso mano, cê não muda bem, até porque eu vou te falar Cê me matou, mas só uma vida, ainda tinha mais sete pra batalhar Pode pá, eu certeza que não vai surrimar que eu costuma Então pode ter até a certeza que eu vou tirar uma por uma Deus é uma nota de 100, onde não compra com validação Eu sei que Deus é uma nota de 100, mas eu sei que ele, eu não compro com ele, eu ganho coração Você com ele ganha coração, mano, essa é a exceção Tipo Jesus é uma nota de 100, com um peixe no bolso, multiplica o pão Essa é a capa, mas você não entende, até porque essa parada é multiplicando o pão E dividindo, subtraindo as contas de casa Toma cuidado com a multiplicação dos pãos, então cerveja Pode ter um pão, você vai dividir pra doze Só cuidado com quem cê bota na mesa Tem que entender, se essa parada é tão fácil Você sabe que eu me invisto A cultura tá sempre de braços abertos Eu acho que ela é Jesus Cristo Eu entendo a cultura, é Jesus Cristo, não pode par Mas o cara que fala é verdade, eles tão querendo crucificar Isso eu tô entendendo, até porque eu sou bem mais ligeiro Quem dirá fosse só um Judas, são 11 Judas E o humano verdadeiro Humano verdadeiro Humano verdadeiro, mas eu sou ligeiro Sabe que eu não fecho com essas notas de 100 Você tem um humano verdadeiro, eu não tenho Eu quero ser verdadeiro também Então eu quero colar com você Cê não entendeu, que seu reaço não é dobra Na batida eu sou cascabel pra quem vem dar o bote de cobra É show Salmas, salmas, salmas Aí pra mim nesse round eu acho que foi muito foda Vamos fazer muito barulho pra esse round É isso, os jurados, vamos ver o que eles acham disso Abra a palma, sua outra Em 3, 2, 1 É qual a plateia? Cadê aí? Dá mal no time Barulho pra quem começou? Barulho pra quem gostou das rimas de LeCroix Comportado, diferentemente, barulho para as rimas de Jorge LeCroix Yeah, yeah, yeah Ave Maria Oh, 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 oh E se você me siga e eu no ataque, você também pode ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Você me dá pra ver muita parte que pode acontecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vou parar ou vai morrer? Tá fazendo wow! Whoa, oh! Yeah, 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 yeah E aí e aí e aí e aí e aí e aí eu vou matar ele carai Ele carai E aí 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 Minha oração é o beat, minha improvisação Se eu sou filho dele, é hora da ressurreição Então, eu vou acordar aqui nesse esquema Eu vou fazer minha rima e te botar no meu problema Eu não quero as algemas, certeza eu vou além Deus é clã do Douro da Prada, se eu sou filho dele, quero isso também Yeah, cê quer ter também, quer ter tudo cê quer ter Só que na batalha, mano, cê não vai te entreter Se ele meia mata sete vidas, mano, então te engança Você ressuscita, eu te mando pra sua cova, pai Cê tá entendendo que eu te bato Até porque cê sabe que eu sou o carrasco Até porque eu já sou cruel Cê fala de cobra, eu sou o Murica E seu bote dá cascavel Bote, não tá sabendo disso ao fim Uma pena que esse bote perde para o Jorgin Bote dá cascavel, certeza segue usando Olha o bote dá cascavel, desvia de congifu panda É, desvia de congifu panda, é verdade Foi na batalha, eu tô na comunidade Por isso eu tô na atividade Minha escalada para o topo, escalada do palácio de Jade Palácio de Jade, mas cê aproxima Deveria ter passado pelo pergaminho da rima Quer o pergaminho com a rima anotada Eles dão pergaminho Rimas decoradas Rimas decoradas nunca foi o pergaminho Até porque cê sabe que eu volto o pergaminho Eu falei disso, mas é sem medo Se eu não viu o pergaminho, tá vazio O pergaminho é o espelho O pergaminho é o espelho Como uma casa de espelho Eu sou aparelho, cê sabe que tá à toa O espelho anda refletindo Minha imagem semelhança ao ser de Cristo É um reflexo das boas É um reflexo das boas Entendo, até porque na batalha é só entretenimento Falando de Jesus, cê perde essa confiança Vamos pra votação Porque tem que ser todo mundo É democracia, pai, tá ligado Vamos pra votação, pode pedir Barulho pra quem gostou das rimas de Jorgin Diferentemente Barulho para as rimas de Lecroy Lecroy passando pra final Não restam dúvidas, é isso mesmo Lecroy passando pra final Mas aí, muito barulho pro Jorgin É tudo bom Cê perdeu Marulho para as rimas de Jorgin zan